Bom dia gente, bom dia não que já é 6 horas da tarde. Então galera, esse vídeo é o seguinte, esse vídeo eu estou fazendo pra União parte um evento que vai ter em São Paulo e é a primeira vez que eu vou tocar em São Paulo. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas a última vez que eu fui em São Paulo faz mais de 25 anos. Então, e quando eu, foi na época que há 25 anos mais ou menos que eu comecei a ser músico, DJ, né, e comecei a me dedicar a isso, a estudar música e tal. E pra mim é uma emoção muito grande, tá indo aí, faz parte de uma realização de um sonho meu, que eu sonhei quando eu era jovem ainda. E vou aí com o maior carinho, com o maior respeito e vou levar a luz que eu tenho pra distribuir pra vocês. E também quero receber a luz de vocês, carinho, respeito, amizade e tamo junto. E quero agradecer ao Elvis que me convidou. E eu não vou em lugar nenhum pra ser melhor nem pior do que ninguém. Todo mundo é igual, todos os artistas são pessoas, todos os trabalhadores das festas são importantes, são artistas e que a gente consiga curtir uma lombra de igualdade, uma festa com felicidade, dançar, ficar à vontade, sem nenhum clima de competição, nenhuma dessas besteiras. Tá bom? Uma coisa evoluída mesmo, legal. Maior prazer. Obrigado, Elvis. Galera, tamo junto. Muito obrigado.